Vestibular URI O conhecimento muda sua vida Já escrevemos muitas histórias de sucesso Agora, chegou a vez de você descobrir seu potencial E construir seu futuro Aproveite essa oportunidade Vestibular de Verão 2022 é na URI Existem aprendizados incríveis aguardando você aqui Inscrições até 2 de novembro pelo site vestibular.uri.br Olá amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária aqui na URI Erechim É um programa que visa destacar os nossos eventos Dentro da Universidade E pela segunda vez desse ano Vamos falar do Fórum da Juventude Para falar sobre esse assunto Estão aqui no nosso primeiro bloco As professoras Sônia Balvedes Arzevski Do Departamento de Ciências Biológicas da URI E a professora Tassiana Vendrusculo Coordenadora de Ensino Médio Da 15ª Coordenadoria Regional de Educação A professora também é licenciada em Biologia E mestre em Educação em Ciências Então, bem-vinda aqui para Especialmente para ti, Tassiana Que está vindo aqui pela primeira vez A senhora já esteve aqui em outras oportunidades No segundo bloco nós vamos falar com duas acadêmicas também Duas envolvidas também diretamente na programação deste Fórum da Juventude Primeiramente, então, qual é o grande objetivo do Fórum, professora? Olha, Adhemar, o objetivo do Fórum é fortalecer e fomentar o protagonismo juvenil Esse que é o grande objetivo, né? Então, o envolvimento dos jovens com as questões socioambientais Que cada vez mais é urgente, né? Em nossa sociedade Então, se a gente for ver, a população de jovens Representa mais ou menos 20% da população do mundo, né? O que justifica também a necessidade do envolvimento dessa parcela Na discussão e na promoção de ações de sustentabilidade nos territórios em que eles vivem, né? Bom, uma coisa importante nessa... na realização desse Fórum É o público envolvido com essa iniciativa E está aqui conosco, então, a professora Tassiana Para falar sobre este envolvimento Como é bonito ver a juventude participando de uma causa tão importante no mundo de hoje, né, professora? Verdade E, realmente, os jovens, eles têm esse protagonismo que já é nato deles Mas precisa de um apoio Precisa de todo um... que alguém faça com que eles também se motivem e apareçam Principalmente nesse tema muito importante Que são as questões ambientais Então, o protagonismo deles, nesse aspecto, ele vem a contribuir para o meio ambiente E que eles consigam Que eles tenham atitudes, que eles tenham essas iniciativas para o meio ambiente São questões trabalhadas em sala de aula, né, em todas as escolas da região São questões trabalhadas em todas as escolas, né? A educação ambiental, ela não é uma disciplina, né? Mas ela perpassa os componentes curriculares E ela é trabalhada em todas as escolas Mas, sem dúvida, a iniciativa do fórum Faz com que fortaleça essas ideias trabalhadas em sala de aula Faz com que eles tenham esse protagonismo, essa iniciativa de trabalhar essas questões Na realidade deles Que é essa a nossa intenção Que eles mudem a localidade onde eles moram Professora Sônia, essa já é a 17ª edição do fórum Que é uma história realmente significativa Envolvendo sempre a juventude da região O que que essa história toda demonstrou e comprovou e contribuiu até o momento, professora? Olha, Adhemar, os primeiros fóruns, eles aconteceram há oito anos atrás, né? Mas a origem dos fóruns mesmo Começou com a Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente Então nós tínhamos aqui na nossa região um projeto chamado Projeto Lambari Projeto Lambari Cuidando das Águas do Alto Uruguai Gaúcho, né? E foi com esse projeto que nós realizamos a primeira conferência de jovens Que foi chamada Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente Era um projeto voltado ao cuidar das águas que nasciam aqui em Erechim Então pegava as três bacias, Suzana, Dourado e a bacia do Tigre, né? E os municípios abrangidos, né? E naquele ano foi definido com a juventude Que nós estaríamos realizando um evento Que aconteceu em Marcelino Ramos Onde os jovens acabaram apresentando os projetos Que estavam sendo desenvolvidos na região Voltados à questão do cuidar das águas, né? E durante alguns anos seguidos Foram realizadas as conferências Infanto-Juvenil Envolvendo as escolas aqui da abrangência da 15ª CRE Então tinha formação para os professores Para que as escolas se envolvessem na conferência Depois, em nível de escola, eram escolhidos os delegados De meio ambiente das escolas E era desencadeado todo o processo de conferência na escola Cada ano tinha um tema, né? E depois da conferência da escola Tinha conferência no município E os trabalhos selecionados da conferência do município Viam para a conferência regional que acontecia na URI Da conferência regional, os trabalhos iam para a conferência estadual E várias vezes nós tivemos jovens aqui da nossa região E escolas indo para a conferência nacional Que acontecia em Brasília, em Lusiânia, né? Em algumas cidades definidas pelo governo federal Onde os jovens tratavam sobre alguns temas Só que esses jovens abrangidos pela conferência Eram aqueles jovens bem novinhos, né? Então, jovens que estavam no ensino Nas séries finais do ensino fundamental Ou melhor, nos anos finais do ensino fundamental, né? De sexto a nono ano O que acabou acontecendo? Esses jovens foram crescendo, né? E começou uma demanda por envolver os jovens jovens Então, ou melhor, jovens adolescentes Que são os jovens que estão no ensino médio Então, há oito anos atrás Nós começamos daí o trabalho com os jovens do ensino médio Cada ano o fórum trabalha um tema, né? E ao longo dos anos O envolvimento dos jovens começou a se tornar cada vez maior Porque a ideia do fórum é que jovem educa jovem Jovem educa adulto E o jovem também acaba sendo educado Interagindo com os adultos, né? Então, com pessoas de diferentes faixas etárias Com diferentes formações Essa que é a proposta do fórum da juventude Então, nós já trabalhamos sobre as questões De conservação das florestas Sobre a importância da biodiversidade Sobre energias renováveis Sobre conservação dos solos Direitos dos animais Mudança climática A questão do enfrentamento às pandemias Que foi o tema que foi contemplado no ano passado Então, sempre os temas Eles são definidos junto com os jovens E nos últimos anos Nós temos constituído Comissões de jovens dos municípios Para organizar o evento E isso tem se tornado uma coisa assim Muito bacana, né? Porque nós podemos falar que Em função mesmo desse distanciamento social Que foi imposto pela pandemia Nós acabamos criando outras estratégias de diálogo Com a juventude Que foi por meio das mídias digitais, né? Então, começamos daí também Utilizar o Google Meet Que era uma ferramenta já usada pelas escolas Pelas escolas estaduais Pelas escolas privadas Que são envolvidas no evento Como é o caso da Escola de Educação Básica da URI, né? E isso favoreceu o diálogo entre os jovens, né? Então, nós temos depois As meninas que estão representando a comissão organizadora Vão explicar um pouco Sobre como isso funciona em si Mas tem muitas reuniões com a juventude Na perspectiva de se organizar o evento Bom, para encerrar esse nosso bate-papo com vocês Nesse primeiro bloco Eu gostaria de que vocês me falassem um pouquinho Sobre o fórum É dito como que é um processo E não um simples evento Então, expliquem para a gente um pouquinho O que que isso significa Gostaria de uma análise de vocês duas Para nós encerrarmos esse nosso bate-papo Aqui nesse primeiro bloco Me parece, Ademar Por que que nós falamos que o fórum não é só um evento, né? O evento, ele é uma atividade Que acaba sendo realizada num dia Ou numa semana, né? Mas o fórum tem todo um processo de organização Para que a juventude participe do fórum Então, de mobilização para a constituição das comissões Para a organização do evento Do estudo sobre os temas nas escolas Preparando jovens para participar do evento Depois tem o dia do evento, né? Ou os dias do evento E na sequência Os jovens sempre assumem alguns compromissos De ações concretas que eles vão estar desenvolvendo Na região, né? Principalmente nas escolas Nas comunidades, né? Então, e o que que acaba acontecendo? Essas ações concretas é que alimentam todo o processo Então, essas ações concretas são apresentadas No evento seguinte Essas ações concretas Realimentam o trabalho de educação ambiental das escolas Elas ajudam a transformar algum problema Que existe na comunidade, né? Então, é por isso que a gente fala Não é só um evento Mas é um processo Ok Professora Algum recado final aí nesse Para a juventude Especialmente Sobre a participação Enfim Envolvimento Como se engajar nesse processo todo Os jovens que participam O que que a gente nota O envolvimento deles Vai A cada dia A cada processo que vai acontecendo Vai aumentando E eles E eles se sentem parte desse processo Porque são eles que vão Fazendo todo esse envolvimento É claro Que sempre tem As bolsistas Que depois elas vão falar Que conduzem esse trabalho Mas são eles que fazem esse Todo esse processo Então Eles ficam Orgulhosos No final Do dia do fórum De tudo o que acontece Antes dessa data De todo esse envolvimento Que eles têm E o que vai No dia do fórum O que acontece Então eles se sentem Muito orgulhosos De todo esse processo E da finalização dele Perfeito Quero agradecer aqui A professora Taciana Da 15ª Que nos honra Com a sua presença E a professora Sônia Que sempre está Mobilizada E mobilizando A juventude Para esse grande evento Ok? Agradeço Então Nós fazemos um breve intervalo E voltamos em seguida Para falar Continuar falando Sobre o fórum da juventude Vestibular URI O conhecimento Muda a sua vida Aproveite essa oportunidade Existem aprendizados Incríveis Aguardando você aqui Inscrições Até 2 de novembro Pelo site Vestibular.uri.br Vamos continuar então Conversando aqui Sobre o fórum Da juventude Do Alto Uruguai E o tema do evento É sobre cidades sustentáveis Enfim É um tema realmente Extremamente importante No momento Em que O mundo vive O Brasil vive Nós precisamos Enfim Discutir mais A respeito disso Então Para falar Sobre tudo Também sobre a programação Enfim Definir mais Algumas coisas Que irão acontecer Durante o fórum Nós temos A presença Nesse segundo bloco Da Júlia Golo Sarnoski Que é do curso De psicologia E bolsista De extensão Do laboratório De educação ambiental E a Silvana Wisniewski Do curso De ciências biológicas E integrantes Da comissão Organizadora Do fórum Da juventude Bem vindas Novamente Então aqui Ao nosso programa Expressão universitária O que que são Na verdade Cidades sustentáveis Para que o nosso público Entenda um pouquinho mais A respeito disso Sim, claro A gente fala Em cidades sustentáveis Pensando em alguns pontos Como tendo saneamento básico Mobilidade sustentável Energia renovável Mas a gente acredita Que as cidades sustentáveis São muito mais que isso São cidades que também Dão condições Para as pessoas Viverem em sua cidade De maneira digna Então dão condições De trabalho Dão condições De bem estar Para as pessoas Viverem nas cidades E a gente pensa isso Tanto em municípios Grandes Quanto em municípios Pequenos Que são o foco Do nosso evento Então proporcionar Que as pessoas Se sintam o mais Bem possível Dentro desses espaços Que elas estão inseridas Ok Diga Silvana A gente busca também Fortalecer o protagonismo Juvenil Da nossa juventude Porque é de extrema importância A participação deles Nas questões Socioambientais É uma forma De eles reconhecer A importância deles Nessa participação Na realidade Onde eles estão inseridos Para ocorrer mudanças decisivas E a gente sabe Que o protagonismo Ele supera Todas as barreiras Dos desinteresses Tanto escolar Que ele pode ser definido Em três pilares Onde a gente tem A formação Dos jovens autônomos Solidários E competentes Vocês falaram Você Júlia Falou no início Sobre a respeito De cidades sustentáveis A falta de saneamento E eu li há poucos dias Que ainda temos Milhões de pessoas Que não tem acesso A esse aspecto Então a luta Eu acredito Que não vai ficar Só nesse fórum Com certeza Mas é uma luta De todos Não apenas de vocês Ou apenas nossa Mas da sociedade Como um todo E esse é um dos temas Que os jovens gostam E querem falar Eles querem repercutir Sobre as suas cidades Analisar os cenários Inclusive a gente vai ter Uma mesa redonda Sobre esse tema Que são jovens Falando para outros jovens Sobre um tema Que é de tanta importância Para eles Que eles próprios Vivenciam na realidade Da cidade deles E qual é a programação Então que vocês Definiram Para realizar Nesse fórum E o evento Ele vai acontecendo Dia 23 de setembro Em dois turnos Iniciando pela parte Da manhã E continuidade A partir do turno Da noite A gente vai ter Duas conferências Vamos ter quatro mesas Redondas Vamos ter rodas De conversas Creio que a Julia Gostaria de dar Uma complementada Também Isso Então as nossas conferências Elas vão ser dirigidas Pela Paloma Lima Que ela é assessora De projetos Do Instituto Cidades Sustentáveis E também pelo João Paulo Alves da Silva Que ele é representante Da rede Engajamundo A gente também vai ter Então as rodas De conversa Que são basicamente Espaços pelo Google Meet Onde um jovem Representante das escolas Conversa com outros jovens A gente tem também As mesas redondas Que como eu expliquei São os jovens Estudando temas específicos Para poder apresentar E fazer um panorama Mais geral No dia do evento E a gente tem também Então os momentos Cultural Que são feitos Durante a programação Para que os jovens Também tenham tempo Para discutir Enfim Pensar sobre o assunto Nós estamos discutindo De um evento Que mobiliza A região toda Então Qual é o público E qual é a quantidade De jovens Estudantes Que estarão Mobilizados Para esse dia Acredito que seja Um número bem Significativo Sim O nosso público Ele busca Contemplar os jovens Adolescentes Jovens Jovens Que é aquela fecha Etária de 15 a 18 anos Que fazem Que estão estudando No ensino médio E como a gente tem A parceria com a 15ª Coordenadoria de Educação Aqui da nossa região Nós temos os jovens Que participam A gente tem em torno De 800 jovens Que estão Contemplando as atividades Durante a programação É Na nossa última edição A gente contou Com mais de 2 mil Jovens inscritos Então foi um evento Que tomou proporções Enormes também E qual é a expectativa Para este evento Especificamente Já que está em cima Do laço Vai ser tudo online Isso É tudo online Fica mais fácil As ferramentas Estão disponíveis Justamente para isso Isso A gente consegue Jovens de diferentes cidades Enfim Que se engajam entre eles A gente faz então Reuniões Entre as cidades E tudo fica muito mais fácil De fazer online Todos conseguem estar presentes Já desde momentos Antes do evento Quais as Que comissões Enfim Como é que funciona A organização Desse evento Porque Trabalhar com Grande número de pessoas Ao mesmo tempo Não deve ser fácil Então É claro que não é O primeiro evento Vocês já devem ter Uma experiência Bem interessante Importante Para mobilizar Todo esse pessoal Sim A gente tem Como nas outras edições Do evento As rodas de conversa Então a gente tem Uma comissão Que faz reuniões Quase que semanais Com eles Das mesas redondas Para apresentar No dia do evento Mas a gente também Tem algumas comissões Que a gente criou Novas para essa edição Do fórum Como uma forma De inovar também A gente tem A comissão De divulgação Que está sempre presente Eles fazem vídeos Fazem todo o conteúdo De divulgação Eles acabam Se engajando Nas escolas Entre eles Com reuniões Assim É bem interessante Ver o processo E também A gente vai ter Duas comissões novas Que são as comissões Dos jovens líderes Ou seja Líderes dos municípios Que se engajaram E querem aumentar Seu poder de voz Então dialogando Com outras lideranças Com representantes políticos Para trazer as demandas Do seu município Também E a gente tem também Um grupo formado Na nossa 16ª edição Do fórum Que é o nosso grupo Do coletivo jovem Então jovens Que participaram do fórum E se interessam Em liderar esses processos Nas cidades Tanto nos auxiliares Na parte de elaborar O fórum Também na parte De atuar com De forma prática Nos seus municípios Os jovens Os estudantes Precisam se inscrever Para participar Deste evento? Sim As inscrições Elas vão estar abertas Daqui a uns dias A gente vai estar Fazendo a divulgação Através do Instagram Desculpa Do Laboratório de Educação Ambiental Elas vão ocorrer Pelo site da URI E o evento Ele vai ser distribuído Pela plataforma Do Google Meet Que a gente vai Ter a realização Das rodas de conversa No YouTube A gente vai ter As conferências E as mesas redondas As conferências Estão abertas Apenas para os jovens Ou outras pessoas Também Desde que Haja inscrição Tem custo a inscrição? Não A inscrição Ela é gratuita E as conferências Todas as atividades Que são transmitidas Pelo YouTube E qualquer pessoa Pode assistir Que é no YouTube Da URI É como a Silvana Comentou A gente tem também As rodas de conversa E os mini cursos Que também são feitos Pelo Google Meet Que são São grupos mais restritos Isso Eles podem interagir Podem fazer perguntas São pessoas especializadas Que vão estar lá Para conversar com eles Sobre um assunto Responder perguntas Enfim Tem um espaço de diálogo Esses mini cursos Serão proferidos Por gente nossa Ou tem convidados De fora também? Tem convidados De fora A gente conta Com o apoio Do CETAP Do CAPA Do COMPAN A gente tem também Estudantes de arquitetura E urbanismo Estudante da enfermagem Então são diversas pessoas Que se oferecem Para estar Ministrando esses mini cursos Para os jovens Eu acho que quando falam Em cidades sustentáveis Acredito que mobiliza Todas as áreas Não apenas a área ambiental Não apenas a área De ciências biológicas Tanto que você está Envolvida com isso Você é da psicologia Então como é que A psicologia se envolve Então assim como os demais Falou de arquitetura Mas acredito que todos Todos os alunos E áreas Precisa se envolver nisso Até porque a solução Não depende apenas de uma área Mas de todos Sim, é isso que a gente busca Que os jovens percebam também Que não é porque talvez Eu não vou seguir uma carreira Estar na biologia Em alguma dessas áreas Que o assunto Não tem importância A gente pensa em diversos cursos Em diversas áreas Que a gente pode estar relacionando Inclusive quando eles vão Escolher as atividades Que eles querem assistir Por exemplo O minicurso A gente vê que tem várias opções Ou seja Para que eles percebam Perspectivas diferentes Do mesmo assunto E você Eu quero saber De ti especificamente Da psicologia Como é que partiu Esse interesse Por se dedicar a isso Sim, eu já trabalhei Com uma pesquisa de percepção De mudança climática Então a gente percebe Na área da psicologia Isso, na área da psicologia Como bolsista Do laboratório De educação ambiental E a gente percebe Um quanto esse também É um tema sensível Ou seja As pessoas Elas percebem Elas se sentem inseguras Com a mudança do clima A gente não sabe muito bem O que esperar E essa sensação Reflete também Nas pessoas Que a gente conversa Enfim É um cenário De bastante insegurança Qual é a expectativa Silvana A respeito Desse evento O que vocês esperam Que aconteça A partir disso Porque Esse evento Não para por aí Certamente Teremos Muitos outros Pela frente Então qual é a expectativa De vocês Sem dúvidas Nossa expectativa É que a partir do evento Os jovens Eles se engajem Nessas questões E que eles estejam Contribuindo Como no coletivo jovem Para que eles consigam Estar atuando Em ações concretas Para se estarem desenvolvendo Nos municípios E na nossa região Para resolver todas As problemáticas Socioambientais Que ainda estão Bem presentes O apoio da universidade Certamente tem sido Muito importante Tanto para as escolas Quanto para vocês Acadêmicos Sim Para desenvolver o fórum A gente está contando Tanto com o apoio Da universidade Quanto da prefeitura Municipal de Erechim E também com a secretaria De meio ambiente E do COMPAM E a coordenadoria Regional de educação Que sensibiliza Os jovens Se mobilizarem Para esse evento Afinal de contas A solução Não depende da gente Que está aqui Nesse momento Mas de todos Quando se trata Desse assunto E parece que o momento É cada vez mais Propício Para que se discutam Essas questões Bom Desejo a vocês Sucesso Na realização Desse evento Acredito que Estas edições Realizadas Até agora Tem contribuído E muito E esperamos Então que Que o público Esteja realizado Se sinta Realmente Contente Por estar presente E sendo agente De transformação Acredito que Acho que esse é o maior Legado de vocês Ser agente De transformação Com certeza Muito obrigada Pelo convite Também Muito obrigada Perfeito Agradeço Então Primeiramente As professoras Sônia E Tassiana Que estiveram Aqui no nosso Primeiro bloco Participando Da nossa conversa De hoje E a Júlia E a Silvana Que complementaram Essa nossa conversa A respeito Do Fórum Da Juventude Que vai ocorrer No dia 23 de setembro Ok A você em casa Que semanalmente Nos prestigia Mais uma vez O nosso abraço O nosso Muito obrigado Até o próximo Programa Então O Norte Gaúcha O Norte Gaúcha É uma região Rica em belas Paisagens Ótima Gastronomia Artesanato E muito mais Conhecida Pelos seus Ipês As Aleias E as mais Belas flores Nossa região É abundante Em frutas E pomares Aqui você Encontrará As delícias E sabores Extraídos Da natureza Uma vasta Opção Em derivados Animais E embutidos Saborosos Para combinações Incríveis Um mundo A parte De sabores E aromas Uma grande Uma grande Diversidade De massas Pães Cucas Um espetáculo Do sabor Dos lagos E rios Vêm deliciosos Peixes Que com um bom Acompanhamento Ficam ainda melhores Para os amantes De vinhos Licores Sucos Cachaça E cervejas Artesanais As opções Não faltam E o que Falar Da gastronomia Hum Simplesmente Magnífica Aqui você Vai encontrar Muita hospitalidade Segurança E comodidade Oferecemos A você Tudo e muito mais Venha nos visitar Acesse